E o IPEA abriu hoje em Brasília uma série de seminários sobre a dimensão e a medida da pobreza extrema no país. O que se pretende é discutir o tema e obter um perfil local do combate à miséria. Para isso, em diferentes capitais brasileiras, vão se reunir representantes do IPEA e também de outros órgãos do governo federal e institutos de pesquisa estaduais. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Este foi o primeiro seminário de vários outros que o IPEA ainda vai realizar para discutir pontos a respeito da pobreza, da pobreza extrema aqui no Brasil. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Jorge Abraão, que é o diretor de estudos e políticas sociais do IPEA. O que deve sair de concreto desses seminários? Deve apresentar subsídios para definir novas políticas públicas no combate à miséria? Bom, o seminário tem um papel de esclarecimento público do que significa essa medição da pobreza no Brasil, que é entendida como a linha de pobreza. E isso tem um papel importante de esclarecimento à sociedade. E segundo, ele tem um papel também de discutir em cada região o que, a partir dessa medição, são os problemas locais e fazer com que esses diversos atores sociais possam interagir e sugerir políticas públicas, para que eles possam ajudar a entender a participação não só do Estado, mas da sociedade em geral, nessa grande força necessária para erradicar a miséria extrema no Brasil. Os próximos vão ocorrer em outras regiões do país? Sim, a gente está previsto já quinta-feira, o próximo no Rio Grande do Sul, junto à FEA, a Fundação de Economia Estatística, e está previsto para amanhã, para a parte da manhã. Aquelas regiões mais pobres também vão receber a equipe do IPEA com seminários? Olha, o seminário nosso depende de uma instituição parceira que venha a trabalhar com a gente, como a FEA topou fazer junto, porque a gente não tem estrutura no Brasil inteiro. Então, aqueles estados que tenham instituições parceiras, que queiram receber essa discussão, a gente está topando fazer. Uma questão também discutida no seminário hoje é um estudo inédito, né? Abortando o quê? Não, o inédito do estudo são a parte relativa a cada estado que a gente está trazendo, né? Ou seja, dado a medição de pobreza estabelecida, a gente fez um certo perfil do que seriam esses extremamente pobres nesses estados, tá certo? E a gente leva público para discussão com cada um dos parceiros, por exemplo, aqui no DF mesmo, né? A própria secretária Anete comentou que tinha uma outra pesquisa e que mostrava algumas diferenças. Isso foi muito enriquecedor. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. É importante lembrar que esses seminários são abertos ao público em geral. E quem quiser saber mais detalhes pode consultar na internet o portal do IPEA. E quem quiser saber mais detalhes pode consultar na internet o portal do IPEA.